Antes do vídeo começar, pessoal, calma que não é patrocínio não, eu só vou falar algumas palavras totalmente aleatórias aqui, cara, e vocês já vão entender o motivo. Paz, amor, felicidade, sucesso, sorte, muita sorte, cara, coragem. Amor, dinheiro, quer dizer, eu tava tentando falar palavras positivas e eu acho que dinheiro não é não, né? Depende, se tu tem, eu acho que é positivo, na verdade. E eu iniciei falando essas palavras porque eu tenho quase certeza, mano, 100%, que nesse vídeo aqui vai aparecer um grande cifrão amarelo e obviamente não vou conseguir monetizar ele. E não sei, pra tentar burlar isso aí eu falei algumas palavras bonitinhas. Sucesso, felicidade, família feliz. Vai que dá uma amenizada, né? Agora, me diz, por qual motivo que tu clicou nesse vídeo aqui, cara? Olha, se tu já assistiu um vídeo meu antes, eu acho que tu sabe muito bem o motivo, talvez. Deve ser porque certamente eu vou fazer uma crítica, assim, uma reflexão com a minha opinião sobre um certo tema. E o tema eu acho que tu já viu. Mas se tu não me conhece, eu acho que tu clicou pela tua curiosidade em torno de tudo isso, né? Ou será que foi porque realmente tu se interessa pelo esporte de salto em distância? É, na verdade eu acho que essa opção aí é bem difícil. Ainda mais se tu for um homem, cara, até de forma inconsciente, assim. Tu clicou por um motivo que eu tô ligado? Mas deixa eu explicar. Esses dias eu tava circulando pelo YouTube e eu não sei. Eu não sou a típica pessoa que pesquisa sobre esportes ou que fica vendo esporte, sabe? Só que acontece que eu sou muito distraído. Às vezes ou sempre eu tô aqui fazendo um vídeo. Quando eu vejo, eu acabei de assistir 70 vídeos no YouTube. Simplesmente procrastinando sem parar e eu nem sequer sei como que eu assisti todos esses vídeos. Muitas vezes eu nem lembro deles. E quando eu percebi naturalmente ali, mano, eu não sei porque eu tava assistindo um vídeo de salto à distância. Eu nunca tinha visto antes e realmente me interessei pelo esporte. E eu tô falando sério mesmo, mano, pelo esporte. Do nada, eu tava até procurando quais foram as mulheres que saltaram mais longe. Eu achei um vídeo de 1988, mano, de uma mulher pulando mais de 8 metros. E, mano, tipo, como que isso é possível, tá ligado? Só que daí começaram a aparecer uns vídeos que eram um pouquinho diferentes, assim. Era realmente de salto à distância, só que eu percebi que não tava muito inocente, tá ligado? E daí eu comecei a me perguntar, mano, como é que eu cheguei aqui? Porque a gente sempre tem esse despertar, assim, da procrastinação. E às vezes a gente chega num lugar tão longe, que nem o algoritmo é capaz de te levar até lá. Porque simplesmente tu encontra um mimbo da internet. Eu cliquei nesse canal aqui que eu tava assistindo os vídeos dele. E eu percebi de novo, caramba, tem algo errado. Depois eu cliquei em outro vídeo e eu fui ver os comentários. E eu percebi de novo, tipo, caramba, mano, isso aqui tem algo errado. Parece que as pessoas que tão vendo isso aqui simplesmente não curtem esportes. Elas tão por outro motivo. E acontece que esse motivo pode ter me levado também pra esse lugar e eu nem sabia. Porque provavelmente foi de forma inconsciente se isso realmente aconteceu de fato. E eu acho que naturalmente, se tu sente atração por mulheres, o teu cérebro meio que vai fazer isso aqui quando aparece uma thumbnail dessa na timeline. Hum, ele tá procrastinando aqui, né? E que que isso aqui, salto à distância? A gente nunca assistiu isso aqui na vida, mas agora a gente vai por algum motivo. Quer dizer, por um motivo muito específico, mas ele nem vai saber. E daí a gente clica e pronto. Só que o nosso cérebro, a gente não imagina. E existe meio que uma máfia, assim, entre aspas, por trás disso aí. Se tu pensar alguma coisa, porque eu acho que a gente nem pensa, na verdade só clica. Tu pensa que o próprio YouTube selecionou uma thumbnail de forma aleatória. Mas quando tu vê o que acontece assim, de fato, eu acho que é bem estranho. Primeiramente, depois eu percebi que existiam vídeos assim, onde supostamente a ideia era compartilhar gravações de provas, assim, treinos de atletas. Mas na real, a motivação é chamar a atenção com o corpo das competidoras pra ganhar visualização. Eu criei uma conta nova aqui no YouTube. Pra, obviamente, minha namorada não saber que eu tô assistindo esses vídeos. Brincadeira, pessoal, ironia, tá? Na verdade, eu criei uma conta pra cada vez mais isso aí ser mais recomendado pra mim, de fato. Mas o motivo é que eu queria saber se existiam outros canais que também estavam fazendo isso. E sim, mano, parece que tem um nicho, assim. Eu encontrei pelo menos cinco canais, que eu sei que são muitos, que ficam postando vídeos, assim, de esportistas mulheres. Mas o foco é simplesmente só mostrar o corpo delas. E não mostrar, tipo, como elas se esforçaram pra estar ali, ou sei lá, a arte delas. Além de ter também essa discrepância, assim, em relação aos thumbnails. Dentro, os vídeos também são muito diferentes. Enquanto nos canais de esportes, assim, como que eu posso falar? Eles mostram realmente o esporte, sabe? Como a competidora vai nas provas. Melhores momentos e tal. Coisas relacionadas assim. Enquanto esses outros canais zoados aí, mano, só mostram a parte que realmente a competidora tá numa situação ali que alguém pode tirar proveito gravando, tá ligado? Então, realmente, tem dois tipos de canais aqui. Os que fazem na maldade e os que estão pelo esporte. Mas daí eu comecei a pensar sobre tudo isso, sabe? Primeiramente, eu não queria acreditar que esse canal realmente fazia isso. E o motivo é que eu, pelo menos, mano, me sentiria muito mal se eu fosse a mulher ali do vídeo. Porque, literalmente, né, gente? Elas tão usando as roupas ali, cara, certamente não por uma estética. E sim porque, sei lá, mano, favorecem elas, assim, pra ter mais elasticidade no pulo. E como um homem, cara, eu sei que não teria grandes problemas, assim, se eu praticasse esse esporte. Se eu usasse, sei lá, mano, uma sunga, tá ligado? E daí, mano, ninguém vai me assediar. Ou, pelo menos, é muito menos. Mas se eu fosse mulher, obviamente, eu não me sentirei seguro. E talvez não iria conseguir me apresentar direito pensando que pode ter um cameraman ali focando na minha bunda. Pra, sei lá, mano, dar mais visibilidade pro canal, tá ligado? E eu pensei sobre tudo isso e achei bem interessante. Porque, aparentemente, não é nada mais, cara, nada menos do que um reflexo da nossa sociedade em um vídeo no YouTube. Onde atrai um monte de primata que definitivamente não clica pelo esporte. E tu pode achar que não é nada, sabe? Só um monte de homem vê do bunda. Coisa que eles já fazem todos os dias, cara, beleza. Tem razão, sabe? Mas será que esses esportes aí não acabam sendo sexualizados? Porque as pessoas não tão vendo pelo espetáculo. E sim por conta dos corpos ali, sabe? E não é só esse, não. É incrível que todo esporte, cara, que tem uma mulher usando pouca roupa, naturalmente surgem esses vídeos estranhos aí no YouTube. Onde as thumbnails são muito chamativas. E quando tu até pensa, beleza, essa thumbnail aqui não é tão ruim. Não essa, David, tá maluco, mano? Essa aqui. A gente entra e os comentários são os mesmos. E pior é que não tem nem como tu defender. Tu falar que, tipo, essas pessoas tão upando de forma ingênua no YouTube. E é uma thumbnail automática, sei lá. Se a pessoa que o passa no YouTube simplesmente visse os comentários, será que ela realmente continuaria postando? Ou será que pelo menos, mano, sei lá, não iria censurar os comentários ou até mesmo desativar eles? Porque basicamente os comentários são sempre assim, botando a marcação de tempo, que aparece a bunda da mulher que tá ali competindo. E daí quando o cameraman, por exemplo, em algum momento ele baixa assim a câmera, todo mundo comemora nos comentários, tá ligado? Ah, cameraman sortudo. Bom trabalho, cameraman. Tem vários comentários irônicos, os cariaguns são até engraçados. Não dá pra negar, tá ligado? Parece um stand-up. Um monte de pimata maluco vendo uma bunda. Eu posso assistir isso aqui por horas, eu amo tênis. E claro, o esporte ali no vídeo não é o tênis. Outros falam, nós somos homens de cultura assistindo bom e velho esporte. Naturalmente, se tu for ver uma gravação assim ao vivo das Olimpíadas, mano, ou o que for, tu vai ver bunda lá. Só que não se trata disso assim como é vendido. Esses vídeos aí, mano, se resumem tudo a bunda. Bunda, bunda e bunda. Tá bom, esse vídeo aqui vai desmonetizar, cara. Deixa eu consertar. Amor, carinho, paz, muita paz, dinheiro. Que é o que o dono desses canais aí tão fazendo, né? Eles descobriram, tipo, ai nossa, descobriram, né, mano, grande descoberta. Que o homem gosta de ver bunda. E criou um canal inteiro pensando nisso. O maluco criou uma revolução no mundo. Várias pessoas tão fazendo a mesma coisa. Tudo pra conseguir ver o dinheiro. Quem será que foi o pioneiro nisso, né? Esse cara deve ter uma gelatina no lugar do cérebro. Ou, às vezes, também o cara tá rico por aí. Alguns disfarçam mais, cara, outros disfarçam menos. Mas sempre, realmente, é muito na cara a maldade da pessoa ali. Inicialmente, esse canal aqui parecia muito real pra mim. Pelo menos o nome, sabe? Woman Sport TV. Muito genuíno. Eles têm até uma logomarca ali, bonitinha, bem feita. Pelo nome, realmente, parece uma grande empresa, assim, que posta coisa de mulher. Não sei, esporte. Mas, é, esse canal aí é bem grandinho, mano. E posta frequentemente. E é só vídeo assim. Realmente, o cara tenta muito disfarçar. Mas eu duvido mesmo que isso aí é pra vangloriar as mulheres. Conheci tanto aquele comentário e o cara não faz nada, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas uma coisa incrível é que eu achei um muito antigo. De, olha só, mano, 12 anos atrás. Que parecia que no início se impostava mais normal, sabe? Era realmente normal as thumbnail. Só que depois de um tempo, depois de alguns anos. Ele simplesmente começou a botar thumbnail chamativa. E eu não entendo, tá ligado? Agora ele tá há dois anos sem postar ali. E ele só botou as thumbnail zoadas e, sei lá, mano. Esqueceu do canal. Pode ser que esse canal rende dinheiro pra ele até hoje. O maluco fez uma renda passiva, tá ligado? E também esse canal aqui que eu acho que é o mais na cara possível, mano. Atletas Bonitos. Muito descarado, né, mano? Como que o YouTube pode deixar uma coisa dessa, mano? Simplesmente, sei lá, cara. Não faz sentido pra mim, não. E sim, a thumbnail desse vídeo aqui foi meio diferente, né, cara? Mas foi pra tentar atrair o público que já assiste esse tipo de vídeo aí. Porque ele vai clicar e basicamente nem vai perceber, mano. E na moral, se conscientiza aí, mano, nessa loucura. Porque eu acho que não é muito certo isso não, tá ligado? Pensa que se fosse contigo, tu simplesmente iria querer fazer o teu esporte ali. E é isso. Já que esse vídeo aqui tá desmonetizado, e uma pessoa vai realmente revisar ele, por favor, pessoa, também revisa esse canal aí, tá bom? Dá like, se inscreve aí, pessoal. Comenta qualquer coisa. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.